Mas ali de graxa, ela correu um pouquinho, um pouquinho menos de graça e ele conseguia defender melhor. E o Sandro foi lá, guardou a primeira bola, abriu o placar, fez um ponto, do jeito que passou. Vai ter que puxar essa bola aí. Vai estar na tela pra vocês. Estamos em um período de acertos técnicos. Então é... Faltou força, na verdade. Um pouquinho mais de força cair essa bola 4. Agora deixou todo o jogo pro Cezinha. Cezinha matando a bola 4 e a 5, ele abre 13 pontos de frente. Conseguiu converter a bola 4. Põe a bola do Sandro, mais um ponto do Sandro. Dois pontos. Mais provável da boca. Que bola do Toninho, hein? Olha só. Viu? Vamos... Ele já vai no primeiro tiro. E tira o dado, bugiu o sentado. Se ele pegar esse AIS aí, praticamente ele pega o 7. Olha lá. 26. Eu não achava que dava pra tirar tanto fino pra esquerda, não. Porque aqui a gente não consegue ver. Mas num torneio você pode estar muito bem. E num outro torneio você... Três pontos, Nélio. Matou bem, hein? Matou muito bem. Muito bem. Se não ficar a Pocotó ali... A Branca tá ali, porque a Branca ficando ali não serve pra ele. Jogou. Daniel Polaquim e... Beiço. Reginaldo. Cinco pontos, Daniel. Dez pontos, Daniel. Presidente. É chave, hein? É chave, hein? Então não desclassificou. Então, pelo jeito, a BB ganhou o conflito. E bateu na bola pra ele não errar a bola, mas não pra pegar. É. A segurança dele. Mas não é o correto. E agora? Vamos ver. E agora? Matando, trazendo a Branca, naturalmente. Essa bola é ruim, cara. Ela tá colada. E o Paulinho foi bem, hein? A Branca tá matando e pegando. Ó. Olha. Olha que perigo. Olha que perigo. Joguei com o pai dele, o Pedrinho. Jogava muito o pai do Marcelo. Você vê como é que eu tô velho. É, o pai era forte. O Magno também, que tá chegando na área. Já faz seis minutos. Tudo bem. Aqui, né? Ele já faz um... Então aqui já deve tá... É, nove a um. E o Nélio, que não é bobo nem nada. E eu guardo isso ali. É. Acho que é isso aí. Vinte e três a cinco. Pessoal, vou deixar aqui na mão do... Profissional. O profissional, o Nélio. Tá, então agora ele vai... Falando no estande, ele esteve aí no estande hoje? Não vi. Olha lá. Bora. Vê? Vê. Ah, ele veio porque ele jogou hoje, né? Sete. Isso mesmo. Aquela matada defendendo, sabe? É, isso aí. Olha lá. Ah, Nélio. Um... Partido. Os garacos estão na negra. Olha o Kim. Que bola do Kim. Você viu que a mão dele estava com dificuldade. Aí o placar, eu acho que o Beiço fez, acho que um mais e pelo... O Tocha ganhando de um a zero do Moisés e o Feliciano, o famoso Fefe, ganhando de dois a zero do Cateone. Então, se pelo que parecer, pelo andar da carruagem, meu amigo... É, defendido até a página 5. É o Lupinho falar que é defendido. É um free ball no caso da pessoa jogar, não cometendo uma falta após uma... Jogando uma... Matando uma bola no meio... A bola da regra aqui. Com relação a... A bola free ball, a falta, se é sinuca, o que é sinuca, o que não é sinuca. E depois eu vou olhar com calma isso. Então, pra mim, se...